Fala rapaziada, beleza? Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Bom, é o seguinte Eu fiz uma interação no Instagram com o pessoal E fiz uma pergunta qual vocês queriam primeiro Se era o desafio no travessão ou o manobra de freestyle Quantos porcento de pessoas falaram, Cauê? 80% das pessoas falaram que queriam o desafio do travessão E bom, como desejado eu to trazendo esse vídeo aqui pra vocês Então rapaziada, eu to aqui com o Cauê Lucas, meu primo Tô deixando o Instagram dele aí na tela Se você quiser ir lá seguir ele Deixar o meu também aí passando na tela pra vocês E esse aqui é Cauê Lucas, olha aí Fala rapaziada, Cauê na área Então rapaziada, pra quem não entendeu A gente vai fazer o desafio do travessão E cada pessoa vai ter 3 chances de chutar Se errar, passa pra outra pessoa A gente tem que acertar 3 vezes no travessão Acertando, o perdedor paga a prenda É isso aí Pra quem não sabe o travessão A gente tem que acertar essa parte aqui do gol É mesmo? É E é isso aí, valeu Partiu o desafio Então rapaziada, eu vou começar chutando e eu tenho 3 chances Se eu errar, eu passo pra Cauê E se eu acertar as 3, ele tem que acertar as 3 também É isso aí Primeiro chute Primeiro chute Errou! Chegou perto Vou pro segundo Vou pro segundo Também de primeiro eu não vou Vai, segundo chute Uh, pertinho Adorei, ó Uma bosta Partiu o terceiro chute Não acertei nenhum ainda Então rapaziada, de 3 chutes eu acertei 1 Se eu acertar as 3 primeiro que ele e ele não acertar nenhuma, ele que paga a prenda É isso aí, vamo partir pra Cauê agora Então rapaziada, agora é Cauê Ele vai ter 3 chutes aí Cauê tá no primeiro chute agora Errou feio, errou rude Cauê foi pro segundo chute Que merda, hein Cauê agora tem o último chute, se eu errar vai ser eu de novo E se eu acertar mais duas vezes eu ganho o desafio É isso aí, agora é minha vez Então rapaziada, agora é o meu primeiro chute E tomara que eu acerto as duas pra Cauê poder pagar a prenda Ai que maldade, cara Isso não se faz É isso aí, vamo Uh, quase Segundo chute Segundo chute Vamo ver se eu acerto Errei Só mais um chute, guys Se eu acertar eu já tô no lucro Que aí eu fico com duas e fico mais perto de ganhar Acertei duas, galera E é isso aí, se eu acertar mais uma Eu venço o desafio e Cauê paga a prenda Aí rapaziada Acertei dois chutes E eu preciso acertar só mais um pra ganhar de Cauê Agora é a vez de Cauê E partir o Cauê chutando no travessão Se concentra Relaxa Ai, Cauê eu confio Uhul Finalmente rapaziada Acertei um Em minha defesa Tô há uns dois meses sem jogar bola Minha desculpa E... Torcer pra que ele erra a última bola Pra eu conseguir acertar pelo menos mais uma É isso Rapaziada, como vocês viram aí Cauê acertou mais um E se ele acertar mais dois Ele pode ganhar de mim Porém Eu tenho que acertar essa última aí E eu vou acabar ganhando E ele vai receber a prenda Essa vai ser a minha melhor Ficarice É isso aí Partiu Rapaziada, agora eu vou dar meu primeiro chute E tomara que eu acerte pra Cauê receber a prenda Viu Acertei já Mas pera aí Eu tenho mais duas chances Se eu acertar as três aqui Pra ficar bonito Cauê já vai receber a prenda aí Mas vamos dar os nossos Últimos dois chutes Já vai se preparando aí Cauê Que tu vai receber prenda Viu Tá bom Viu isso aqui Rapaziada, partiu pro último chute Se eu acertar vai ficar bonito demais Rapaziada, não foi dessa vez Mas vamos receber a prenda de Cauê agora Então rapaziada, como vocês viram aí Acabei acertando as três chutes E na última rodada acabei acertando as duas Então Cauê aqui Felizmente ou infelizmente Vai acabar aqui Vai receber a prenda E pra vocês que não sabem A prenda é levar uma ovada E farinha na cara Farinha não, é só ovada E farinha na cara É isso aí Como vocês estão vendo Não é fácil E Cauê deve ter se arrependido De ter perdido, viu Ó Em minha defesa Ele joga a bola todo dia E faz dois meses que eu não jogo Então Tem que ter parte 2 É o mais treinado aí, viu Tem uma meta de like aí Bora dar uma meta pra ter parte 2 Então rapaziada Como vocês viram aí Cauê comentou sobre a parte 2 Se ele quiser Vai treinar né Cauê Ele treinando Eu trago a parte 2 aí pra vocês Do desafio do travessão Eu e ele Deixa já no comentário Que eu posso trazer mais pessoas Pra eu Fazer desafio do travessão E jogar ovo Rapaziada agora É a prenda de Cauê aqui Vai levar a ovada E produção Traz aí pra mim Bem rapidinho aí O ovo Tá aqui o ovo Guys Vai ter revanche, viu Vai ter revanche Eu vou treinar mais Vocês não vêem Relaxa E Cauê disse que se motivou mais agora Vai treinar pra tentar Na parte 2 ganhar de mim Pois já deixa like E comenta aí Se você quer a parte 2 É isso aí Agora eu vou quebrar o ovo Na cabeça dele E eu nunca dei ovada Primeira vez Vai ser com gosto Hummm Boiola É isso aí Segura Ai que... Não 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 Rapaziada Eu vou finalizando esse vídeo aqui Como vocês viram Saiu do controle aqui Não era pra ter acontecido isso Ele pensou Que como eu tava destreinado Ele ia só se divertir Tacando ovo em mim Isso é sacanagem Mas foi nos dois aqui Foi nos dois Vai ter revanche Meta de 100 likes Se chegar a 100 likes Eu trago a parte 2 Rapaziada Como vocês viram aí Esse vídeo saiu do controle E é isso aí Se você gostou já deixa o like Comenta e se inscreve É isso aí Valeu Não tem shampoo melhor não E até o próximo vídeo Fui